Feiras e Negócios, um oferecimento FISCOS, produtos que facilitam a vida. Olha, eu tenho muito prazer de estar mais uma vez com o Alberto, diretor deste lugar maravilhoso, que é o resort aqui em Santa Catarina, no Balneário do Camboriú, o Infinity Blue. Alberto, eu fiquei sabendo que você tem uma novidade aqui no spa, as pessoas que vêm até da Argentina para fazer tratamento anti-estresse e anti-tabagismo? É isso mesmo. Primeiro, boa tarde a todos. Obrigado você por estar aqui com a gente. Realmente, a gente desenvolveu esse ano uma série de programas do spa para as pessoas que querem viver uma experiência voltada a bem-estar. Então, além de poder se hospedar aqui, você vai poder usufruir desses tratamentos do spa que são voltados à melhoria da nossa vida, como através de tratamentos anti-estresse, através de tratamento de emagrecimento, através de tratamento de anti-tabagismo. Você pode aproveitar desses pacotes em duas maneiras diferenciadas. Uma, vindo exclusivamente para cá para fazer esses tratamentos. Outra maneira é você estar hospedado aqui e aproveitar a hospedagem para relaxar, né? E alguns tratamentos para você fazer durante a sua hospedagem. Eu achei tão interessante porque, entre outras coisas, a parte que vocês proporcionam para as pessoas, principalmente para as crianças, né? Esse show das serpentes com o professor Hamilton é demais, né? Sim, a gente sempre tenta fazer shows que são um pouquinho diferenciados e, principalmente, são para a família toda. Não fazemos shows só para adultos ou para as crianças, mas a gente acha que, à noite, o momento de união entre as famílias, então a gente proporciona coisas diferentes. Como o show do professor Hamilton, que ele é um biólogo apaixonado por animais, e ele conta um pouco a história dele, dos animais e como isso transformou a vida dele e como pode transformar a nossa vida. Olha, é um lugar absolutamente recomendável, principalmente para quem pensa em fazer uma convenção, porque você vem para cá, além de fazer todo esse contato com a natureza exuberante que tem aqui no Balneário do Camboriú, a receptividade desse Infinity Blue é muito legal. Parabéns, muito obrigado, viu? Obrigado a vocês, muito obrigado. E a gente continua especial para o canal Band News, até já. As principais feiras e negócios do Brasil e do mundo, você acompanha aqui. Tudo sobre os lançamentos, tecnologias, mercado corporativo e turismo de negócios no programa oficial das feiras. Todos os sábados, às 13h30 da tarde, feiras e negócios no Band News.